Bom dia novamente, hoje é dia 19 de junho, penúltima aula de Embriologia Geral GSA 107 para a turma 23B da nutrição, penúltima aula para quase todo mundo, tem gente que vai continuar comigo mais aí um período, curtindo a minha elegante e maravilhosa presença, mais alguns períodos aí, tá? Ok, estou contando com vocês, hein, que estão indo aí, hein? Espero que não me deixassem, vocês não me deixem mais sozinhos, tá? O Wagner está indo embora esse período, né Wagner? Aí existem outras pessoas aí para me ajudar a continuar, passar o bastão, tá? Falou. Bem gente, então eu queria primeiro começar mostrando para vocês os modelinhos que eu esqueci de mostrar na aula da 7, são modelinhos de dobramento também, tá? Então o que nós temos aqui, olha aqui, o embrião em corte transversal em dobramento, tá vendo? Olha aqui, então está aqui a cavidade amniótica que vai se expandir, saco viteleno que está sendo comprimido e aqui já tem as duas aberturas aqui, do mesoderma intraembrionário lateral, tá? Passa mais um pouco, você vai ter uma ampliação desse processo de dobramento, saco viteleno vai ser mais comprimido, aqui olha como a cavidade amniótica se expandiu, tá vendo? E o saco viteleno foi exprimido, aqui o espaço que vai ficar é o seloma, né? Tá vindo para cá, é o seloma, tá vendo? Seloma intraembrionário e aqui a cavidade amniótica se ampliando. Ao final, olha aqui, nós temos a cavidade amniótica, o bebê que está aqui assim, não é? O bebê está aqui, ó, né? Aqui dentro é o seloma intraembrionário que agora virou, depois vai virar a cavidade peritonial, então e olha o saco viteleno como ficou comprimido, né? Desapareceu. Tudo bem? Tranquilo com isso aqui? Tá? Então foi o assunto que a gente falou hoje cedo e eu gostaria de mostrar nesses modelos para vocês. Deixa eu guardar aqui, guardando que eu vou ficando cada vez mais feliz quando eu vou me livrando dos modelos. Pronto, agora eu queria conversar com vocês sobre o córreo e sobre os anexos. Vou começar assim, começar contando sobre os anexos. O primeiro anexo é o ânimo que vai surgir com sete dias. Esse anexo tem várias funções. A primeira delas é dele e do córreo também. Eles vão fazer duas bolsas d'água, uma em cima e uma embaixo do disco embrionário. Então eles vão dar uma sustentação para o desenvolvimento inicial do disco embrionário. É o que a gente chama de suporte hidrostático, tá? Ou como as pessoas chamam, entre aspas, porque não é esqueleto, esqueleto hidrostático, tá bom? Além do saco vitelino e do ânimo, você tem do lado de fora também mais água, que é o celoma extraembrionário. Tá bom? Tranquilo? Bem, o ânimo, além de, depois, lembra, esse esqueleto deixa de ser importante porque vai surgir a notocorda, depois vão surgir os ossos, cartilagens, à medida que o bebê vai crescendo. Além disso, o ânimo é cheio de água, uma bolsa d'água. Lembra que se formou naquele processo de esquizâmico? Então essa bolsa d'água vai servir como proteção contra traumas, vai servir para manter a temperatura, a água tem um alto calor específico, né? E também vai servir para manter uma pressão aproximadamente igual dentro da bolsa d'água. E aí o bebê vai poder ter um crescimento simétrico, tá? Outra coisa importante, essa bolsa d'água vai servir como um ambiente imunologicamente privilegiado. Lá dentro não tem bactérias, em teoria. Tá? Então, não precisa o bebê investir em formar um sistema imune muito cedo. Outra coisa, então seis, né? Outra coisa. Essa região é importante também para o bebê treinar o desenvolvimento sistema urinário e digestório. Então, ao longo do tempo, o bebê, mais no final do desenvolvimento dele, ele vai urinar nessa bolsa. E essa urina, junto com o conteúdo do ânimo, é trocado em torno de umas cinco, seis vezes por dia. Então, como é que você troca? Você suga essa sujeira aí esse líquido e joga no plasma, tá? Joga no plasma sanguíneo. E quando vai repor o líquido, é um filtrado do plasma sanguíneo, materno. Tá? Então, esse líquido vem do plasma materno. Além disso, no final, depois do sistema digestório desenvolvido, o bebê começa a produzir mecônio, que é aquele cocôzinho do bebê, que é produzido até nos primeiros três, cinco dias, quando, depois do nascimento. Já viram esse cocôzinho? Ele é bem escuro. Ele é um arrocheado, puxado por preto. É um cocô bem escuro e que não tem cheiro. Pelo menos não tem aquele cheiro do cocô que a gente produz. As fezes nossas, mais da metade delas, são formadas por bactérias. Como o bebê está se desenvolvendo em um ambiente imunologicamente privilegiado, não tem bactéria. E aí, o que acontece? Ele vai produzir umas fezes que são basicamente o quê? Células que ele está desprezando, que morreram, e também hemácias que são produzidas, funcionam ali na circulação dele, vão para a vesícula biliar, são destruídas e o grupo M, que é tóxico, é liberado ali junto com essas fezes, o tal do mecônio, que também vai ser filtrado junto com essa sujeirinha que está ali. Se o mecônio não é filtrado, se você tem problemas na filtragem desse mecônio, desse líquido amniótico, o líquido amniótico começa a ter uma coloração de chá, uma coloração escurecida. E isso é uma indicação de sofrimento fetal. Por quê? Porque o bebê não está conseguindo filtrar, então significa que a placenta provavelmente não está funcionando direito, não está dando os nutrientes que o bebê precisa. Isso pode acontecer com o prematuro e com o bebê, inclusive, que passa do período gestacional. Ou seja, aquele bebê que deveria nascer com 39 e que entrou pela quadragésima semana fora e o parto atrasou. Isso acontece também. E aí, você consegue visualizar isso no ultrassom e quando você visualiza esse líquido amniótico sujo, é momento de você agir e retirar o bebê. Porque alguma coisa não vai bem. Então, esse é o âmino. Depois dele, aos 11 dias, surge o saco vitelino. O saco vitelino das espécies primitivas é a reserva de vitelo, alimento. Na nossa espécie, é aquela bolsa cheia de água que fica debaixo do bebê, que dá aquele arcabouço hidrostático e também serve como local para surgimento dos primeiros vasos sanguíneos e as primeiras células da linhagem vermelha, as primeiras hemácias. As hemácias fetais, elas não perdem o núcleo. Então, elas são hemácias nucleadas e por isso são células muito grandes, para compensar a presença do núcleo. Elas são chamadas de megalo. Megalo é grande, né? Megaloblasto, célula primitiva grande. Então, são formadas o saco vitelino. Além disso, o saco vitelino produz os gonócitos, células que eu falei no começo do curso. Os gonócitos são células que surgem no saco vitelino e vão migrar para dentro, ao lado do intestino primitivo, para formar as gônadas, testículos e ovários. Então, duas das funções do saco vitelino. Além disso, o saco vitelino, uma parte dele vai formar revestimento. Então, eu falei de duas funções, né? Terceiro. Três, na verdade, né? A formação do arcabouço hidrostático, a formação dos gonócitos, dos megaloblastos e o saco vitelino. O teto dele vai formar revestimento interno do tubo digestório. O meio dele vai formar a região do pedículo vitelínico, que é o assunto, o último assunto da aula de hoje, que vai formar o cordão umbilical. Tá? E a parte de baixo dele vai desaparecer. Então, com 11 dias, o saco vitelino, tá? Vai desaparecer depois do dobramento, né? Bem, aos 15 dias, o cóleo. Então, vamos dar uma olhada no cóleo? Olha aqui, ó. Modelos que vocês já conhecem. O que que acontece com esse modelo aqui, ó? O cóleo fica do lado de fora do embrião. Então, ele dá proteção e a região de trocas entre a mãe e o bebê. Tá? Então, se eu olhar a parte de fora desse carinha aqui, ó, eu tenho o quê? O cincício trofoblástico e o cito trofoblástico. Se eu pegar uma regiãozinha dessa aqui, ó, puxada pra fora, é uma expansão do cóleo, que eu chamo de vilosidade coriônica. Aqui, eu tenho a vilosidade coriônica primária, que é formada pelo cincício trofoblástico e pelo cito trofoblástico. Então, ó, vilosidade coriônica primária, cincício e cito trofoblástico. Tá? Depois, o que acontece? Esse tecido, essa região, é invadida pelo mesaderma ex-tebronário, formando, então, a vilosidade coriônica secundária, que é formada, então, pelo cito trofoblástico, pelo cincício trofoblástico, do lado de fora, então, cincício, cito, e agora mesaderma ex-tebronário. Tá? Então, vilosidade coriônica secundária. Aos 17 dias, começa a funcionar a circulação do bebê. Tão cedo, né? Por que tão cedo? Porque o bebê precisa do sistema circulatório funcionando, para que ele possa transferir os nutrientes da mãe para ele, transferir as excretas dele para a mãe e fazer as trocas de gases respiratórios. Então, aos 17 dias, as vilosidades coriônicas ganham vasos sanguíneos e vão virar as vilosidades coriônicas terciais. Cincício, cito, mesaderma ex-tebronário e agora vasos sanguíneos. Então, tenho isso para mostrar para vocês em dois modelos. Olha aqui, ó. Visão tridimensional de uma vilosidade coriônica, tá vendo? Expansões digitiformes, forma de dedo. Olha essa aqui, ó. Do lado de fora, cincício, do lado de dentro, cito, trofoblasto. Essa é a primária, com dois elementos. A secundária tem três, olha. Cincício, cito e mesaderma ex-tebronário, tá? Essa é a secundária, com três elementos. Agora, repara numa coisa. Na terciária, você vai ter a invasão dessa região saúde, por vasos sanguíneos. Então, é cincício, cito, mesaderma e vasos sanguíneos, tá? Tem uma outra visão disso. Olha aqui, ó. Primária, cincício e cito. Secundária, cincício, cito e mesaderma. Tá vendo? É como se eu fosse descascando a vilosidade pra gente poder ver. Então, cincício, cito e mesaderma, tá? Ok, por enquanto? Tranquilo? Vamos pensar agora numa última vilosidade que tá ali, ó. A chamada vilosidade atermo. O que quer dizer atermo? Conhece essa terminologia? A gente, popularmente, diz assim. Bebê nasce no tempo. É o bebê que nasceu com 38 semanas, não é? Que é o período certo de gestação. Bebê nasceu fora do tempo. Nasceu prematuro, que é o nome mais correto. Prematuro é sinônimo de nascer fora do tempo. E nascer no tempo, o sinônimo dele é atermo. Então, quando eu falo, bebê nasceu atermo, é o bebê que não é prematuro. Nasceu com 38 semanas, certinho. Tudo bem? Então, isso é nascer atermo. Agora, a gente usa também essa terminologia pra coisas que vão estar presentes no momento do nascimento. Então, por exemplo, as vilosidades coreônicas, a partir do sexto mês, elas vão obter uma conformação que vai ser, vai estar presente no momento do nascimento. Então, a gente diz assim, ó. Vilosidades coreônicas atermo, a partir do sexto mês. Sexto, sétimo, oitavo, nono mês. Tá bom? São vilosidades coreônicas atermo. O que que acontece nesse momento, do sexto mês pra frente? O bebê tá crescendo muito. E aí, ganhando peso, ganhando comprimento. Esse bebê, então, ele vai precisar de ter um sistema circulatório mais funcional ainda, pra essas transferências que eu contei pra vocês. Então, o que que você vai observar durante esse processo? Aqui eu tenho uma vilosidade coreônica terciária, tá vendo, ó. Sincício, cito, trofoblasto, mesoderma, esse embrionário, e vasos sanguíneos. Olha o que aconteceu a partir do sexto mês, na vilosidade coreônica atermo. Olha lá. O sincício, trofoblasto, ficou mais fino, ó. Tá vendo? Ele tá mais fino. Tá? Então, sincício, trofoblasto, mais fino. O cito, trofoblasto, se modificou, tá vendo? Sumiu, ó. Cadê o cito? Sumiu. Ele se transformou nessas estruturas aqui de ancoragem, que servem pra prender a vilosidade no interior do útero, pra ela não se arrebentar. Essas estruturas são as chamadas, é o chamado manto, por quê? Manto, porque cobre. Cito, trofoblasto, por quê? Porque vem do trofoblasto. Olha elas aqui, ó. Já estavam presentes aqui. E aqui elas estão bem visíveis, ó. Vilosidade coreônica atermo. Sincício tá aqui. A gente viu que ele tá mais fino. O cito, trofoblasto, não está presente. Desapareceu, tá vendo? E eu tenho aqui, ó. Vasos sanguíneos. O que aconteceu com esses vasos sanguíneos? Esses vasos sanguíneos, vamos comparar? Olha os dois. Pequenos e centrais. Grandes e periféricos. Então, os vasos sanguíneos aumentaram o seu volume. Olha. Ficaram maiores e mais periféricos. Também vejo isso nesse modelo, ó. Olha aqui. Vasos maiores e periféricos. A ausência do cito, trofoblasto, que virou manto. Sincício mais fino. Tudo isso, pra quê, gente? Pra melhorar o transporte. Não é verdade? Melhora o transporte. Mas nós temos um problema. Um grande problema nesse momento. O problema desse momento é que a vilosidade, ao ficar mais funcional, pra transportar, ela fica menos protegida. E pode acontecer a ruptura da vilosidade. Justamente pra evitar a ruptura, que você tenha um manto cito, trofoblasto, pra prender essa vilosidade no útero. Mas ainda assim, nesse período, costuma acontecer muito processo de descolamento de placenta. Pelo menos o início do descolamento. Sangramento e gravidez. Eu já falei sobre isso. Menstruação e gravidez. Não existe. Agora, existem três possibilidades de sangramento. O primeiro deles é devido à progesterona. Durante a gravidez, níveis altos de progesterona ressecam a mucosa do útero e da vagina. E aí, pode acontecer sangramento ou ruptura de vasos durante um ato sexual ou às vezes, até naturalmente, a grávida acorda de manhã um pouco de sangue na calcinha. Ela que não conhece vai pensar menstruei. Estou grávida e estou menstruando. Ou, como aquele caso que apareceu na internet, não estou grávida, estou menstruando. Concorda comigo? Então, o que acontece? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é um sangue um pouco diferente em maior quantidade, às vezes, e o sangue mais escurecido, porque está misturando sangue venoso com arterial. É o descolamento das vilosidades coriônicas que pode levar ao descolamento de placenta. Tá? E a última possibilidade é aquela que ninguém quer. É aquele sangue menstrual com pedacinhos de tecido. Menstruação que vai levar ao aborto não acontece de uma hora para a outra. Você não pega o pincel tudo. Não. Inclusive o bebê. Acontece o quê? Algumas horas antes começa a sair menstruação. O sangue menstrual com pedacinhos de tecido. E só depois vai vir um aborto. Tá? Bem, aqui não tem nenhum médico. Tá? Então, vocês não têm obrigação de saber diferenciar um tipo de sangramento do outro. se acontecer de você estar grávida e tiver sangramento vá no médico. É o médico que vai saber te dizer. Tá? Do mesmo jeito fale para as suas amigas para os seus parentes se sangrou durante a gravidez tem que correr para o médico. Se for sangramento vaginal após ter estourado um vazinho vai para casa sem nenhum problema. Se for um sangramento devido a descolamento de placenta o médico vai te pedir para fazer um repouso. Absoluto. Só vai levantar mesmo para ir no banheiro para tomar um banho. Tá? Refeições na cama bonitinha deitadinha ali durante um período aí umas duas semanas pelo menos. Por quê? Porque vocês sempre sonharam, né? Ficar só deitadinha lá de patroa lá todo mundo levando comidinha lá no quarto e tal, né? Por quê? Porque o médico o médico está querendo ver se você vai ter outro sangramento mesmo deitada. Porque o sangramento normalmente o descolamento de placenta pode ser normalmente associado com gente que está fazendo alguma estripulia. A mulher está grávida e está descarregando um caminhão de tijolo está ajudando a bater a laje lá de casa está capinando o quintal então assim dá problema vai dar problema tá? Então assim vai sangrar sangrou ficou quieto não vai sangrar mais mas isso não é sempre assim tem gente que vai sangrar e vai sangrar naturalmente alguns inclusive algumas inclusive se não tomar cuidado vai perder o bebê então se está deitadinha e está sangrando o que o médico vai fazer? Dar um remédio para diminuir o fluxo sanguíneo ali a nível da placenta para evitar esse sangramento essas rupturas tá? vai diminuir a pressão naquela região ali se por acaso continuar sangrando o médico vai tomar uma segunda atitude que é dar um remédio para apressar o desenvolvimento do bebê principalmente dos pulmões do bebê para que ele possa sair e possa se dar melhor aqui no ambiente externo tá? Bem então o resumo da história é sangrou médico sangrou duas vezes médico já sangrou várias vezes médico por quê? porque um sangramento pode ser diferente do outro e você pode não saber você pode ter vários sangramentos ao longo da sua gravidez por causa de ruptura de vaso da vagina pronto mas num determinado momento aí no meio disso tudo você pode ter um sangramento diferente por ruptura das velocidades coriônicas e se continuar rompendo você vai perder seu bebê tá certo? combinado? todo mundo entendeu? corio é isso tá? vamos conversar sobre os anexos o último anexo o alantoide vocês conhecem o alantoide já mostrei ele nesse modelo aqui ó olha esse modelo que foi o modelo que eu mostrei um pouco antes da prova 2 não é? e diz pra vocês que essa invaginação essa dobra do endoderma esse embrionário em direção ao pedículo embrionário era o alantoide né? o alantoide em animais inferiores ele vai formar duas coisas ele vai formar o local pra armazenamento discreto nitrogenada se for nas aves nos répteis por exemplo é ácido úrico e também vai formar uma superfície pra trocas gasosas no nosso caso porque a gente não precisa disso que o sistema é diferente o alantoide vai formar um os vasos definitivos do cordão umbilical que é a última coisa que eu vou falar hoje e o alantoide vai formar também o úrico o úrico ou ligamento suspensório da bexiga ele serve pra prender a bexiga aqui no umbigo e aí ele mantém a bexiga presa no formato dela meninas que tem vários partos normais o que que é um parto é o que que é um parto normal? é aquele que o bebê sai via vaginal e que que são vários partos normais? não é 1, 2, 3, 4 não gente a gente tá falando de 6, 8, 10, 12 partos como algumas pessoas ainda tem hoje em dia no Brasil e como suas avós provavelmente tiveram tá então são vários famílias grandes como eram antigamente né então toda vez que o bebê sai ele força demais a bexiga pra sair ali pelo útero pelo colo do útero e canal vaginal e aí isso pode forçar o ligamento que pode se romper ou ficar enfraquecido resultado lembra da história a bexiga feminina que sai pela uretra um canal único que é largo e curto quando essa bexiga nesse caso que rompeu o ligamento suspensório da bexiga a bexiga fica vazia ela pode sair por esse canal da uretra e aí o que acontece? a bexiga tá assim ela vai sair de dentro pra fora resultado daqui a pouco começa a sair a bexiga pela sua uretra toda vez que você tá de bexiga vazia a bexiga começa a sair tá eu tenho uma imagem dessa história que se chama bexiga caída que é impressionante eu tô com o computador desligado hoje mas na semana que vem eu mostro pra vocês na hora que eu for ligar pra falar de gêmeos então essa bexiga vai saindo e aí o que que acontece? toda vez que ela tá vazia a tendência dela é sair quando ela começa a sair a menina tem que empurrar ela pra dentro com os dedinhos tá isso é a terrível porque a parte dentro dela que sai e ao sair a chance de você ter uma infecção é enorme o que que você vai fazer depois? vai no médico o médico faz dois buraquinhos aqui no umbigo puxa esse ligamento suspensório e prende ele direitinho tá resolvido o problema além disso esse alantoide vai formar várias estruturas do sistema genital e urinário por exemplo lembra dos ductos deferentes? vem do alantoide lembra da região das tubas uterinas? vão vir do alantoide também tá então eles vão formar várias estruturas desses dois sistemas então o alantoide é esse essa estrutura que eu que eu falei pra vocês o último dos anexos embrionários e eu vou voltar a falar dele daqui a pouco pra falar aqui sobre o cordão umbilical combinado? então vou apagar aqui vamos de uma vez falar de cordão a gente salta aqui e vai falar do cordão tá a gente pula esses dois e fala do cordão que tá bem eu tenho aqui uma placa pra mostrar o cordão olha aqui o que que eu tenho aqui? um embrião com quatro semanas tá aqui lá de cá esse ah tá difícil de ver olha ele aqui embriãozinho com quatro semanas tudo bem? no útero né? esse aqui é o útero eu tenho um feto com doze semanas lembra? da oitava semana pra frente deixa de ser embrião vira feto olha ele aqui tá depois nós vamos voltar a falar desses modelos na parte final da aula então vê bem olha aqui ó eu tenho o que? eu tenho aqui seria a cavidade amniótica não é? aqui embaixo é essa região aqui ó olha aqui ó que é o que? o celoma e esse embrionário tá vendo? celoma e esse embrionário então aqui embaixo o celoma aqui é a cavidade amniótica repara azul é aqui ó se eu pegar isso aqui pontilhado e virar pra vocês pra vocês verem ele certinho a forma dele ele tem essa forma meio arredondada então aqui ó azul epitélio amniótico tá vendo? aí eu tenho essa parede vermelha que é essa aqui ó que é o que? mesoderma esse embrionário e foleta interna aí eu tenho esse espaço ó esse espaço aqui celoma e esse embrionário no meio do espaço esse tubo que é esse aqui ó o que é esse aqui? isso aqui é a região do pedículo vitelínico tá aqui ó nós aprendemos hoje com vasos sanguíneos no seu interior tá aqui buraco vem pra cá de novo celoma e esse embrionário aí vem pra cá tá vendo essa região? é essa aqui ó no meio um buraquinho alantoide tá esses aqui quatro vasos duas artérias e duas veias são os vasos que se formaram a partir do alantoide tudo bem? tá vendo que tá começando a formar uma estrutura arredondada envolta pelo epitélio amniótico é o futuro cordão umbilical formado pela união do pedículo vitelínico com o pedículo embrionário vamos olhar agora num feto olha aqui ó como juntou olha cresceu o alantoide tá aqui em cima então ele não tá aqui embaixo só se você olhar você já não tem mais o buraquinho dele que estaria aqui né olha aqui ó tá não tem mais aqui mas os vasos permanecem duas artérias e uma veia as duas veias se juntaram numa só aqui ó a região do pedículo vitelínico tá quase desaparecendo ó por quê? porque ele tá ficando menor o saco vitelínico tá desaparecendo e os vasinhos estão aqui ó olha a cavidade como tá mais curtinho tá vendo? bem mais curtinho agora do lado de cá por último eu tenho um cordão umbilical atermo ou seja aquele cordão umbilical que a gente vai ver no momento do nascimento do lado externo epitélio amniótico lá dentro dois olhinhos e uma boquinha os dois olhinhos são as duas artérias e a boquinha é a veia então é só essa parte de cima aqui ó que veio da onde? do alantoide então o alantoide vai formar os vasos definitivos do cordão umbilical eu quando dou aula de histologia eu conto pros alunos que essa esse essa lâmina aqui é muito fácil praticamente impossível você errar porque é um emoticom perfeitinho tá vendo? é o tecido conjuntivo mucoso que a gente fala o geleia de vartum ok? então tá demonstrando que os vasos definitivos do cordão umbilical vão vir do tal do alantoide do último desaneto sem granagem tudo bem com essa parte? tranquilo? bem vou guardar aqui e eu queria agora mostrar pra vocês continuar falando um pouco sobre essa parte do embrião a nível do córeo tá? tudo bem? o que é que eu tenho aqui? o embrião que eu já mostrei pra vocês não é? então eu tenho aqui ó deveria ter aqui fora o cincício que não está mas eu tenho o cito trofoblasto e o mesoderma esse embrionário se eu pegar o cito e o mesoderma eu vou ter o que a gente chama somatopleura esse embrionário então eu coloquei aqui o que nós falamos hoje né? olha aqui ó somatopleura entre embrionário como é que era? formou na hora do dobramento ectoderma de revestimento mesoderma entre embrionário e mesenquimal mesoderma intraembrionário lateral somático então essa é a somatopleura intraembrionária não é? tudo bem? eu tenho agora a extraembrionária que é formada pelo cito trofoblasto e pelo mesoderma esse embrionário folhete externo tá aqui ó pronto se eu juntar a somatopleura a extraembrionária ou seja cito mais mesoderma extraembrionário folheto externo com o cincício que é o que está faltando eu tenho o córido aquele anexo embrionário que eu estava descrevendo para vocês tudo bem? então onde eu estou pegando? somatopleura extraembrionária ok? somatopleura extraembrionária coloca o cincício aqui eu vou ter o córido tá tudo bem? agora eu também expliquei mais cedo que a esplante no pleura intraembrionária era formada pela união do mesoderma intraembrionário lateral visceral mais o mesoderma intraembrionário mesenquimal mais endoderma intraembrionário isso é a esplanquinopleura intraembrionária eu tenho uma esplanquinopleura ex-embrionária que está aqui mesoderma ex-embrionário folheto interno mais epitélio amniótico e ela está embaixo também então se eu pegar aqui vamos olhar nesse modelo onde eu estou pegando? somato extra onde eu estou pegando? esplanquino extra e aqui embaixo esplanquino extra também então a esplanquinopleura ex-embrionária é formada pela união do mesoderma ex-embrionário folheto interno mais epitélio amniótico aqui e aqui embaixo mesoderma ex-embrionário folheto interno mais endoderma ex-embrionário então essa é a esplanquinopleura extra embrionária tudo bem? coloquei aqui porque isso é importante e é um dos assuntos provavelmente que vai estar em uma ou outra questão da prova então faça como as suas amigas lá no fundo bata uma foto isso é extremamente importante não só as velocidades quanto essa parte aqui o que é o pólio tudo isso é importante vai estar na nossa prova dia 29 tá bom? tá combinado? dúvidas? por enquanto? tranquilo? posso apagar? ou copia ou bate foto mas não me deixa esperando não me ajuda aí pronto? pronto Carol? vamos lá bem agora vamos falar sobre o último assunto teórico de hoje sobre o tal do amigocório e sobre a decidua ok? bem modelo que eu já mostrei hoje só que eu não vou começar com ele vou começar com esse de cá que é aquele que eu também já mostrei pronto preciso descrever aqui todo mundo conhece né? somatopleura celoma esse embrionário pedículo embrionário com alantoide saco vitelino secundário esplanopleuro esse embrionário o embrião tá aqui tá? fizeram um corte mais pra dentro pra gente ver esse embrião em corte boa ideia só que na hora que eles fizeram sei por que motivo o povo enlouqueceu lá na UFMG e fez isso aqui ó pintou errado mesoderma esse embrionário folheto externo e interno eles pintaram de rosa acabou a tinta era o dia do rosa na UFMG né? pronto então é o mesmo modelo eles falam lá no manual dessa coleção o que que é que isso é a mesma coisa no mesmo período mesmo período que aquele de lá tá? só um corte diferente então é importante lembrar que aqui é mesoderma esse embrionário folheto externo e o interno está aqui então é somatopleura extra esplanquinopleura extra aqui tá o embrião ectoderma mesoderma mesenquimal tubo neural noto a corda olha o tubo digestório como já tá dentro do embrião tá vendo? saco vitelino e aqui o alantóide olha como o pedículo vitelínico tá se aproximando do pedículo pedículo embrionário pra formar uma estrutura só que é o cordão umbilical tudo bem? tranquilo? vou deixar esse aqui e vou mostrar esse mesmo modelo agora então mostrei esse mostrei esse de cá não esse de cá ainda não isso aqui é outra história sai fora mostrei esse e mostrei ele sem o corte né? e eu tenho essa outra visão dele olha uma visão melhor maior do útero tá vendo? então aqui ele dentro do útero o que que eu tenho aqui? as paredes do útero então eu tenho epimétrio perimétrio miométrio e o endométrio aqui ó tá de amarelo nessa região da parede tá vendo? embaixo do embrião nessa parte basal tá de lilás e em torno do embrião ele está de verde verde escuro tudo bem? tá? tranquilo então tá aqui o endométrio agora lá dentro o que que eu tenho? olha eu tenho laranja roxo e vermelho é o que? core aí eu tenho um espaço em branco seloma e este embrionário aí eu tenho ó vermelho e azul o que que eu tenho? esplânclo e este embrionário cavidade amniótica o bebê está aqui ó e aqui ó eu tenho saco vitelino e de verde a gente colocou o verde claro o alantoide tudo bem? vou voltar daqui a pouco nesse modelo de novo mas repara no espaço que tem aqui no útero tá vendo? repararam? tem bastante espaço tem espaço aqui tem espaço aqui tá? este bebê só pra lembrar uma coisa que eu já falei hoje tem quatro semanas acabou de dobrar tá? agora vamos saltar quatro semanas vamos saltar pra doze semanas três meses três meses de gravidez já deixou de ser embrião passou a ser feto esse carinha aqui ó tá? tudo bem? vamos olhar primeiro esse modelo aqui que é uma representação esquemática desse carinha aqui repara o que que nós temos aqui que não tinha lá o que que alterou? a cavidade amniótica o âmine se expandiu ampliou resultado ela grudou no córeo aqui lá de fora não é córeo? ela grudou no córeo pra ela grudar no córeo o que que teve que acontecer? desapareceu o celoma esse embrionário não tá mais aqui e como o celoma desapareceu os dois mesodermas o folheto interno e o externo se juntaram num só virou de novo um mesoderma único tá? olha epitélio amniótico mais córeo membrana amniocoreal ou amniocoreo que é a junção do epitélio amniótico amnio mais o córeo tá? membrana amniocoreal que vai surgir fiz questão de colocar aqui só com três meses então não tem nada a ver com dobramento tudo bem? cuidado com isso muita gente acha que isso é consequência do dobramento dobramento termina com um mês isso aí acontece com três dois meses depois tudo bem? tá? por que que aconteceu isso? dá pra gente ver aqui porque o bebê cresceu não é? o bebê cresceu e aí ele precisava de espaço pra crescer primeira coisa que ele fez vou tirar os espaços que eu tenho disponíveis qual que é o primeiro espaço que eu tenho disponível? o celulomense embrionário então ele desapareceu aí qual o outro espaço que eu tenho disponível? o útero o espaço interno do útero que também desapareceu tá vendo? só tem essa região aqui que é do colo uterino onde o bebê não cresce não tem espaço pra ele crescer o que que eu vejo aqui ó então o que desapareceu? o celuloma os dois mesodermas se uniram então ó azul epitélio amniótico vermelho mesoderma esse embrionário roxo cito trofoblasto laranja cinciso trofoblasto membrana amniocoreal ou amniocore foi isso que aconteceu resultado o bebê cresceu pra ocupar os espaços a partir de 3 meses o que que a gente observa? o útero começa a crescer vai ficar maiorzinho cada vez mais o útero de vocês alguém até fez esse período colocou lá no grupo logo no começo do período uma imagem de uma mão com a mão humana com o útero dentro dela se vocês verem é uma coisinha assim ó ele é bem pequeno ele é menor ou do tamanho aproximado do seu pulso fechado tá? então ele é bem pequeno ele vai crescer e vai ficar do tamanho de uma melancia porque que ele fica do tamanho de uma melancia? porque dentro dele você vai ter que ter um bebê que tem em média 3 quilos 3 quilos e 300 além disso você tem que ter um espaço para comportar um litro de líquido amniótico você tem em torno de 1 quilo de placenta você tem todas as membranas fetais tudo isso tem que haver lá dentro então tem que crescer a partir de agora da formação da membrana amniocoreal o espaço interno acabou agora quando o bebê for crescer o útero vai crescer junto até bater aqui no diafragma não é? e aí todos os órgãos internos vão ter que se arranjar rearranjar para caber esse útero gigante com o bebê em desenvolvimento tudo bem? tranquilo? tá? bem essa é a membrana amniocoreal agora eu gostaria de falar voltar naquele modelo ali para a gente conversar sobre a decídua tá? o que que é a decídua? decídua é a parte do endométrio parte interior do útero endométrio o extrato funcional dele é aquele que seria perdido na menstruação e é o local de implantação do bebê quando o bebê se implanta ele libera ele libera compostos do grupo das citocinas principalmente que vão fazer com que a mãe consiga auxiliar o desenvolvimento do bebê então por exemplo a mãe começa a produzir vasos sanguíneos para alimentar o bebê a gente vai falar sobre isso semana que vem e também começa a produzir um tecido chamado decídua se chama decídua porque é o tecido que desce ele é perdido durante após o nascimento do bebê depois que o bebê nasce a placenta é perdida no processo que a gente chama de decitação então a placenta é perdida e depois vem uma menstruação grandona em que essa região do interior do útero também é perdida a decídua desce vamos dizer assim tá então a decídua é um tecido conjuntivo e que é rico em fibroblastos que são aquelas principais células do tecido conjuntivo são as principais porque fibroblastos produzem a matriz do conjuntivo e o sistema de fibras tanto colágeno quanto elástico tá aqui tem muitos fibroblastos e esses fibroblastos ficam um do lado do outro fazendo uma parede que vai isolar no interior dela o embrião de desenvolvimento então repara aqui olha o embrião em volta uma decídua embaixo uma decídua aqui na lateral também uma decídua essa decídua amarela que tá na parede do útero parede é paretal decídua paretal a decídua a decídua que tá na base aqui de lilás base a gente fala decídua basal e essa que tá formando uma cápsula no entorno que tá aqui de verde escuro no entorno do bebê decídua capsular ok quando você tem o processo de formação da membrana aminocoreal olha aqui a decídua de verde a capsular se juntou com a decídua de amarelo a paretal tá na base não quando você tá crescendo você pega e vai ter líquido aqui dentro esse líquido tá pressionando a cavidade amniótica contra a parede tá vendo tá resultado as vilosidades que você teria aqui no core vão desaparecer tá vendo nenhuma vilosidade aqui na parede do útero tá na decídua colada na parede então esse core sem vilosidade a gente chama de core liso então na na região da decídua capsular eu vou ter o core liso sem vilosidade tá na região da decídua basal eu já não tenho essa pressão por quê? porque tá na base aqui ó então consegue se formar o core com vilosidades é o que a gente chama core com vilosidades core viloso core viloso esse core viloso com vilosidades é chamado também como as vilosidades são muito amplas ele é chamado de frondoso ele lembra uma árvore bem frondosa cheia de gatos tá agora presta atenção core viloso ou frondoso anota anota aí mais decídua ou basal é igual a placenta placenta é o único órgão dividido por dois seres vivos o core vem da onde? do fé do bebê e da onde vem a decídua? a decídua vem da mãe então é a única região que vai ser dividida por dois seres vivos tranquilo? ok? dúvidas? avisos reforçar os avisos que eu dei hoje cedo nossa prova é dia 29 no mesmo bate local no mesmo bate horário ali que vocês conhecem sabe? aquele mesmo esqueminho semana que vem nós temos uma última aula nós vamos ter nessa última aula gêmeos e placenta seguramente tá? se der tempo nós vamos ter período fetal e parto pra encerrar nossa viagem desse semestre tá? matéria da prova até o que a gente conseguir da semana que vem onde começou? lá atrás na nota corda e na diferenciação do mesoderma tá bom? modelos que vão cair na prova de nota corda e diferenciação do mesoderma até semana que vem placenta e e placenta e gêmeos inclusive tá bom? semana que vem vai ter que fazer os esboços valendo um ponto então tem muita gente que já fez quem não fez ainda se apresse você tem até o dia 29 pra estar com os esboços prontos pra entregar lá na aula na aula que vem eu vou dar um exercício pra de revisão pra você fazer essa revisão em casa provavelmente assistindo o vídeo de revisão pra entregar no dia da prova também tá? vai valer aquele último ponto dos nossos 12 pontos distribuídos esse semestre além disso nós temos aquele aquele esquema da de quem perder não conseguir passar com a nota como é que funciona? até agora funcionou da seguinte forma quem tinha menos de 60 podia fazer a recuperação quem tinha mais de 60 não podia fazer tá? na prova 3 é diferente por quê? porque na prova 3 se a pessoa não conseguir os 60% pra ser aprovado independe se ela conseguir independe da nota da 3 ela vai poder repetir a 3 então vamos supor um aluno que somando nota da prova 1 nota da prova 2 nota da prova 3 mais questionário não conseguiu 60 pontos quase impossível disso acontecer né? mas vamos supor que aconteça tá? esse aluno ele vai poder fazer a recuperação tá? mesmo que ele tenha tirado mais de 60 na 3 tá? tudo bem? tá combinado? então você tirou na soma total você ficou com 58 repararam o que eu falei tô tomando cuidado tô tomando cuidado de falar 58 poderia falar 59 tá? pra deixar clara uma outra coisa esse semestre eu não vou arredondar nota tá? tem semestre aí em uma ação que eu arredondo nota quando eu acho quando eu acho que o aluno mereceu participou das aulas não faltou não deu trabalho né? não precisei ficar toda a aula desliga essa porcaria de celular criatura né? não ficou dando defeito? então se o aluno deu defeito eu às vezes chegava a nota dele mas esse semestre é diferente porque esse semestre eu tô dando 12 pontos dá mais do que 12 pontos é demais né? então o que que vai acontecer? se você ficar com 58 59 na soma geral não conseguiu ser aprovado vai fazer a prova 3 mesmo que você vamos supor tenha ficado com 80% na prova 3 você precisa de 85% tirou 80 não foi aprovado o que que vai acontecer? faça a recuperação da prova 3 e consiga os outros 5% que você precisa tá? consiga uma nota maior bem o que que acontece então? é um sistema um pouco diferente mas as regras são as mesmas se você tiver que ir pra prova 3 essa prova final você tem que fazer um questionário tá? vai te permitir você vai assistir uma revisão vai fazer um questionário esse questionário vai te permitir fazer a prova final e novamente eu vou ser implacável chegou lá sem o questionário feito eu não vou deixar fazer não vou deixar fazer a prova tá? ah mas eu vou ser reprovado por isso eu esqueci eu deixei pra última hora sempre acontece isso né? outro dia do na véspera do da prova de recuperação 2 eu tive gente falando comigo ai não deu tempo de terminar o questionário ai eu mandei o questionário e não foi e não constou o questionário olha gente me desculpa tá? você eu não mandei o questionário no dia pra você fazer no dia você teve uma semana pra você fazer o questionário aí essa criatura me falou isso era 3 horas da tarde o questionário fechava às 4 tava ela me mandando mensagem ai vai deu defeito aqui vai dar errado que não sei o que não sei o que professor minha filha o que que eu fiz? Carol fez o questionário né Carol? o que que eu fiz? eu ampliei um horário lembra? mais uma hora ampliei mais uma hora no questionário pra não ter problema justamente pensando nessa criatura e talvez outras que tivessem o mesmo problema resultado chegou pra fazer a prova e não tinha feito o questionário faltavam questões aí veio ah que não sei o que eu enviei e não foi aceito professor como minha filha? eu tô fazendo isso há anos nunca teve esse problema de sair pra você que você enviou e não chegar pra mim não existe isso é que você não fez mesmo aí eu fiz eu fiz na última hora no celular é o risco você correu tá? então assim eu novamente como tudo que eu faço tá? outro dia uma aluna trancou a matéria me agradeceu mas ela falou que eu sou muito severo sou severo não eu sei que na verdade as coisas pra funcionar a gente tem que estabelecer limite tudo na vida tem que ter limite não é verdade? tá? você vai na casa na casa do seu namorado você não vai passar pelada de manhã o pessoal a família dele tomando café você passa pelada pra ir lá no banheiro não existe não é? não existe você vai pra casa da sua namorada você não vai entrar no banheiro e fazer o número 2 de porta aberta existe isso? existe né? então assim tudo na vida tem regras eu tenho as minhas regras que são regras que eu fui aprendendo ao longo dos anos que funcionam não é pra vocês não vocês aqui a imensa maioria de vocês 99,9% não dão problema nenhum mas pra aqueles que dão problema eu infelizmente tenho que estabelecer regras porque senão vira a casa da mãe Joana né? é o cara que vai lá em casa namorado da minha filha e que vai eu acordar de manhã o cara tá lá fazendo cocô de porta aberta é a namorada do meu filho que passaria pelada na minha frente tudo normal quer dizer não existe né? tudo na vida tem regras e as regras são pras coisas funcionárias duas coisas que eu não abro mão são a presença que eu sou obrigado a fazer e vou ser obrigado a vir tá? e outra coisa é as atividades que a gente tem que fazer que te dão o ponto de graça se você não quer ganhar o ponto tudo bem se você não quer fazer a recuperação é problema seu agora se você for fazer a recuperação e quer ganhar o ponto minhas regras ah eu não fiz as suas regras e eu quero esse ponto não vai rolar tá bom? então tá claro eu tô dizendo isso porque agora começa infelizmente é como eu falo as últimas semanas são um inferno na vida de todo professor aqui exceto aquele que realmente é muito severo e muito e que dá patada mesmo que a turma não chega nem perto dele tá? mas as pessoas começam a pedir coisas que infelizmente não podem pedir não tem direito de pedir então vai chegar a gente com 58 depois de eu ter dado 12 pontos vai virar pra mim e falar você não pode dar 2 pontos pra mim não posso? vou dar? não vou eu tô com 59 como chegou o período passado uma criatura pra mim eu tô com 59,1 e aí o sistema arredondou pra 59 como é que eu faço? é só 0,1 você tem que me dar 0,9 você me dá? não dou não não dou não consegui isso o seu negócio lá ai eu tô com eu tô com 6 faltas tô com 5 faltas como é que faz? hoje eu perdi o ônibus não sei o que dá uma ajuda pra mim hoje até poderia dar e as outras 4 que você perdeu? tá vendo? então assim é complicado tá? então as coisas vocês tem que aprender infelizmente tem gente que sabe da posição sabe como é que as coisas funcionam etc, etc mas infelizmente hoje em dia cada vez mais as pessoas chegam aqui sem limite é pai que não dá limite em casa é mãe que não dá limite é pai que não fala não é mãe que não fala não e as pessoas tem que aprender que tudo na vida tem limite tudo na vida tem regra é aqui é no mercado de trabalho não é? por exemplo Antônio Antônio vai trabalhar dia 29 né Antônio? então eu consegui remanejar o meu curso vou fazer a prova dia 29 tá vendo? ótimo mas o que aconteceu o Antônio veio falar comigo porque ele tem as regras dele lá eu falei vai lá e tenta negociar ele foi negociar ele não podia chegar e simplesmente dar o cano no povo e não aparecer lá não é Antônio? não ia te amar mais do mesmo jeito se ele não aparecer aqui me der o cano não falar nada aí eu que vou vou aceitar que ele faça a prova de recuperação tá vendo? tudo tem limite lá fora tem limite por que aqui dentro não tem que ter limite? então as coisas funcionam desse jeito então eu já estou avisando pra gente se você está numa dessas categorias não perca o seu tempo e não canse a minha beleza tá tudo certinho? tudo certinho por que todo mundo tem que ser certinho e você tem que ser errado? não é verdade? aí ah não tudo na vida tem uma justificativa claro conversa comigo se der pra gente se eu puder entender e puder ajudar eu ajudo se eu não puder infelizmente é aquele negócio assim outro dia eu ouvi uma frase perfeita na televisão achei ótimo o cara virou e falou assim quem pede não escolhe eu falei assim nossa isso é a frase mais perfeita do mundo quem pede não escolhe você tem o direito de pedir e a pessoa tem o direito de aceitar ou tem o direito de falar não então você não pode escolher o que você vai ter do mesmo jeito quer conversar quer explicar tudo bem mas bota a mãozinha na consciência e pensa isso aqui ele já falou que ele não vai fazer então ele não vai fazer tá eu tenho um motivo que é realmente justificável vou conversar com ele agora ah eu vou perder eu não sei o que eu estou formando eu não sei o que olha me corta o coração mas eu reprovo do mesmo jeito período passado a gente teve uma menina colega de vocês da biologia que teve que fazer de novo ela formou foi lá colou o grau com todo mundo participou do baile etc etc voltou para fazer a matéria por que? porque ela sabia que ela precisava ela precisava dos pontos não conseguiu os pontos e pronto depois que entrou aqui é uma aluna como outro qualquer se tem se está formando se está no período certo se não está se trabalha se não trabalha se tem filho se não tem todo mundo é igual não é verdade? se todo mundo tem que aparecer aqui está doente está com frio está com calor está cansado tem que vir na aula por que eu devo abonar uma pessoa que não vem? pensa bem fica complicado esse negócio estamos combinados? recado dado vou fazer a chamada para a gente estar encerrando a gente estar encerrando